Olá, bem-vindos ao noticiário Automotive Business. Confira as notícias dessa edição. Fiat Chrysler inicia operação na fábrica de Pernambuco. Apple sinaliza a intenção de desenvolver carro elétrico. Queco Acessórios tem agora abraço na área de logística. Mahindra interrompe produção em Manaus. A Fiat Chrysler deu início à produção comercial do Jeep Renegade na fábrica de Goiânia, em Pernambuco. As primeiras unidades do modelo entraram na linha de montagem no dia 19 de fevereiro, logo depois do carnaval. As primeiras unidades brasileiras do Jeep chegarão às concessionárias antes mesmo da inauguração oficial da planta. A cerimônia está prevista para o fim de abril. A data ainda não foi confirmada porque depende da agenda dos executivos e autoridades que devem participar do evento. Antes de começar a produzir para a rede de concessionárias, a fábrica de Pernambuco passou por fase de testes de cerca de quatro meses. Foram feitos 250 carros pré-série neste período para avaliar os processos de manufatura. O início da operação pernambucana é também um marco importante para a Jeep. O Renegade é parte essencial da estratégia da companhia para fortalecer a marca globalmente. A fábrica da Fiat Chrysler em Goiânia começa a operar com cerca de 2 mil empregados. Outros mil colaboradores devem integrar em breve o parque de fornecedores em torno da planta, composto por 16 empresas. Quando atingir plena capacidade, a planta pernambucana fará 250 mil carros por ano, gerando 9 mil empregos na unidade e no parque de fornecedores. Depois de Google, desenvolver um carro é a vez da Apple investir no segmento. Boatos apontam que a gigante de tecnologia trabalha na criação de um veículo elétrico. A companhia contratou secretamente centenas de profissionais para o chamado Projeto Titã. A ideia é trabalhar em uma minivan movida a baterias e com direção autônoma. O veículo pretende alcançar o máximo da união entre conectividade e mobilidade. A Keco Acessórios terá agora um braço na área de logística, a Caixa Slog. A empresa foi criada pela SM4 Participações, sociedade que detém as marcas Keco, AutoCa, AutoCenter e agora a nova divisão. O objetivo é tornar mais eficiente o transporte da fabricante de componentes para as montadoras, especialmente em São Paulo. Os utilitários Marrindro estão com a produção parada em Manaus. A Bramont, responsável pela operação, demitiu recentemente cerca de 40 trabalhadores. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos da região. A montagem das motos Benelli também era feita no local e já havia sido interrompida meses antes dos jipes e picapes. O noticiário Automotive Business fica por aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira. E para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo ao longo da semana. Até lá!